Bem, partindo do envelhecimento, é um complexo, bem-estar de saúde física, mental, social, financeira, envelhecer bem, traz exatamente a necessidade de um equilíbrio de todas essas partes, né? Então, vamos lá destrinchar um pouquinho, ponto a ponto. Envelhecimento saudável, né? Você ter saúde no envelhecimento. Então, é preciso uma boa alimentação, uma alimentação regrada, uma alimentação menos, descascar mais e desembalar menos. Então, evitar comidas industrializadas, embutidos, uma alimentação saudável, raízes, frutas, verduras, comidas saudáveis, temperadas com temperos saudáveis, naturais, muito suco, muito líquido, hidratação eficaz, ponto de você ter uma mucosa úmida, uma boca bem umedecida, uma urina clara, sem concentração. Isso já são sinais de boa hidratação. As vacinas, sim, as vacinas, nós estamos na época da exaltação da vacina devido à pandemia, mas existe um calendário vacinal para o idoso absolutamente importante, né? Admitimos que todas as vacinas da parte da infância e adulto estejam em dia, mas você tem a influenza, que é a da gripe anual, essa tem que ser todos os anos, e por que todos os anos? Porque todos os anos são estudados quais são as cepas novas que existem desses vírus. Então, todo ano a vacina é atualizada, e é o tempo realmente de vida útil dela, então você precisa se vacinar anualmente. Por que abril e maio? Para preparar para a época do inverno, que é junho, que é onde as pessoas chovem mais, mais frio, as pessoas confinadas, maior risco de infecções de vírus aéreas. E a vacina protege contra os principais vírus que levam à pneumonia. Ela não aborta completamente você ter qualquer gripe simples, mas ela evita que você desenvolva a gripe forte, que evolui para a pneumonia, que tem uma alta mortalidade no idoso. Então, gripe anual, certo? A DT, que é a difteria e tétano, a cada 10 anos. A herpes zóster, para evitar o zóster, o cobreiro, como chama, acima de 50 anos, uma dose única, né? A de pneumonia, pneumonia 13, pneumonia 23, com intervalo de seis meses, para pessoas mais imunocomprometidas, que têm câncer, que têm doenças cardíacas graves, pessoas acamadas. Então, a vacina mais direcionada para esse público. Covid, agora que a gente não sabe qual vai ser a nossa periodicidade. Febre amarela, se você for a áreas aqui distantes, né? Esse é o calendário vacinal que você preconiza para o idoso. Então, vacina é fundamental manter esse calendário importante. Exercício físico, sim. Exercício físico se preconiza 120 minutos por semana. E de preferência exercícios com resistência, para você ganhar massa muscular. Como o Leslie disse, a sarcopenia, que é a fraqueza muscular, que é a perda muscular, principalmente em membros inferiores, leva a alto risco de queda, fraqueza nas pernas, dificuldade de andar, dificuldade de se levantar, desequilíbrio e queda. E queda no idoso é um problema, porque queda você pode fraturar o femur e nunca mais andar. Ou precisar de cirurgias, que são cirurgias de alto porte, com alto risco de complicações, de infecções, de tromboses. Então, você evitar uma queda, você precisa fortalecer a sua musculatura e você precisa também controlar as suas doenças. Então, o idoso pode ter pressão alta, mas bem controlado, diabetes bem controlado, ter problema de colesterol, tomando a medicação adequada, já ter tido um infarco, um AVC, mas somando as medicações que previnam novas lesões, ter problemas intestinais, usar a medicação para esse intestino funcionar bem, não é? Suplementos necessários? Sim. Uma consulta com o nutricionista para ver se sua alimentação está adequada e a suplementação virá para você complementar se a sua alimentação não estiver necessária. A suplementação também não pode ser assim. Vai lá e compra na farmácia de qualquer jeito, de qualquer forma. Não é assim. É preciso ter uma mínima orientação médica, nutricional, para você saber o que usa, quanto usa e por quanto tempo usa. Esses complexos que se usam, só vitaminas, o que a gente preconiza é a reposição da vitamina quando ela está baixa. Então, baixa de vitamina B12, reposição. Baixa de vitamina D, reposição. Então, são pontos direcionados, que nessa avaliação, você vai conseguir bem repor. Numa boa alimentação, enriquecida, adequada, você consegue ter o máximo de nutrientes possíveis. Mas em algumas pessoas, com algumas doenças, realmente há necessidade dessa suplementação. O que é a saúde física ainda? É você manter os seus exames em dia, pelo menos uma visita médica anual, para poder fazer seus exames básicos, seus exames preventivos. O homem fazer a prevenção da próstata, com avaliação com o urologista, e aí ele vai solicitar o PSA, vai fazer o toque, vai fazer o ultrassom. As mulheres, com avaliação ginecológica. Então, se a mulher tem acima de 75 anos, não tem mais atividade sexual, e os dois últimos exames foram normais, você pode evitar, ou fazer bem mais espaçado o exame ginecológico. A mamografia, sim. A mamografia precisa ser feita anual ou bianual, dependendo se tem algum nódulo suspeito. Então, assim, existe o protocolo da prevenção, mas existe também a situação do idoso, porque se for uma idosa que já teve a mãe com câncer de mama, as irmãs com câncer de mama, você não vai soltar essa idosa. Você precisa fazer uma prevenção mais acompanhada de mais perto. Mas se já é um idoso com 80 anos, sem nenhum antecedente, aí você pode fazer uma mamografia já mais espaçada, certo? É o mesmo caso ginecológico. Então, existe o protocolo de prevenção, mas existem as especificidades de cada situação. Mas, nessa avaliação clínica, são os exames de sangue e os exames de imagem necessários para essa prevenção. Prevenção para o homem da próstata, para a mulher, exames ginecológicos, mama, e as ultrassons, tiroides, mama e abdômen total. Certo? Falando de atividade mental. O que é atividade mental? Atividade mental são atividades que você desafia o seu cérebro. Então, você pode tentar sempre fazer coisas que você não sabe. Porque o dia a dia, ah, eu sou muito ativo, eu vá, forro as camas, eu faço o almoço, eu lavo os pratos, mamãe ativa, passo o dia todo fazendo coisa em casa. Isso não constrói cérebro. Isso é automatismo. Tá certo? Então, você precisa se desafiar. Então, eu nunca fiz crochê. Vamos aprender a fazer um crochê? Eu sou unzinha em caça-palavra. Vamos fazer um caça-palavra? Vamos fazer um sodoco? Vamos jogar xadrez? Jogar dama? Jogar baralho? Baralho? Porque quando você joga, você tem que prestar atenção no jogo do outro, você ativa a atenção. Você tem que fazer estratégias para ver se você pode ganhar, se você pode jogar aquela carta ou não. Você vai estar lidando com áreas da estratégia. Você tem que estar concentrada naquele jogo, você atua na área da concentração. Então, os jogos, principalmente os jogos coletivos, têm essa função de aguçar várias áreas cerebrais. Outra coisa. Ah, mamãe passa o dia todo olhando revista. Passa o dia todo folheando revista. Você sabe se ela está entendendo? Você sabe se aquela revista traz alguma informação? Então, assim, é bom você dar uma revista para ela ler uma página, uma nota, fecha a revista, aí diga, mamãe, o que é que você leu? O que é que você entendeu dessa nota? Aí você vai estar estimulando se ela leu, se ela entendeu, se ela tem condições de reverberar. Está certo? A mesma coisa com... Eu vejo muito isso. Álbuns de foto. Vamos ver fotos, mamãe. Aí, um monte de foto. Imagens coloridos. Paisagens. Aí, a velhinha fica lá. Ah, bom, né, mamãe? Rever as pessoas. Às vezes ela não entendeu nada, não lembrou de nada. É melhor você pegar uma foto. Uma foto de um aniversário, de um batizado. Mamãe, me conta aqui essa história desse batizado. Aí ela vai dizer, ah, fulaninho estava com essa blusa, eu lembro que ele rasgou essa blusa. Ah, meu tio, olha, meu tio casou com não sei quem. Ah, esse menino agora está grande, já me deu um neto. Ah, nesse dia eu fiz um salgadinho. Entendeu? Então, aquela imagem vai aguçar informações guardadas em outras áreas do cérebro. Isso é uma estimulação cerebral. Entendeu? Mamãe, vamos fazer a lista de compra. Deixa ela abrir o armário e ela perceber se tem arroz, se tem feijão. Não é botar um ditado. Mamãe, escreve aí. arroz, feijão, açúcar. Entendeu? Não vira mais o que você falou. Vira automação e não vira o desafio do cérebro. Exatamente, exatamente. Então, assim, e aí cursos, eu falei coisas caseiras, do dia a dia de casa. Mas você pode fazer cursos, que é um curso de música, um curso de línguas, um curso de computação, desafiar o cérebro. Só para fechar, então temos a avaliação a saúde física, a saúde mental, a saúde funcional, de fazer atividades físicas para evitar essa sarcopenia e a saúde rede social, gente. Você ter amigos, você cuidar da família, você ser ranzinza, chato, difícil, isolado, você vai ter um envelhecimento muito difícil. Então, nossa rede social vai da família, dos amigos, das pessoas queridas. que você ficar muito ranzinza assim e tal, não funciona muito. Não, envelhecimento é ruim. Não, 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 por favor. Cuida da CTPM. Cuida da CTPM, compra um chocolate, um sorvete, né? Vai caminhar, vai ouvir a música, dá menos patada nas pessoas. Tá, mas você ficar muito ranzinza, até porque depois, né, passa a ter problemas. Mas, realmente, eu li sobre isso. Não, e já tem, só para complementar isso aí, já existem vários estudos falando dos comportamentos interferindo em demências. Então, comportamentos arbitrários, difíceis, cabeças pesadas, fechadas, pouco resilientes, como fator de risco para demências. Então, isso não é, eu não estou falando aqui utopia, não, eu estou falando em verdade, verdade científica também. Precisamos prestar atenção dos nossos comportamentos. Bem documentado. Então, eu que faço piadas do sentido, conto piadas para tudo, brinco com todo mundo, eu fico supostamente protegido, né? Desse ponto, sim. Se o resto estiver ruim... Desse ponto, pelo menos, eu fico um pouco mais protegido, né? São vários pilares juntos, você não pode cuidar de um e largar os outros, não. É, exatamente. Eu vou para a academia e faço tudo, gente. Aí, ó, eu faço direitinho, eu vou para a academia, eu faço dieta, tá? Descarre mais o que abrir, não é isso? O que abrir para... Exatamente. Abre o pote, tá bom? Batata não conta, tá? Porque batata frita, você abre, né? Mas descarre a batata também, tá? Batata frita não conta, né? É, batata frita não conta, né? Porque o cara descarre com a batata frita, né? Então, tem que ser... Faz a batata doce no forno. Aí, é batata e fica gostosíssima, pronto. Aí, a vincionista agora que pode fazer a batata inglesa também no forno, né? Tem grandes alterações, tá? Isso. Já melhora. Então, vamos, vamos o pessoal cozinhar em casa, né? De comprar coisa processada em casa porque não sabe a procedência. Eu estava vendo sobre isso também, sabe, sabe, sabe? O pessoal estava cozinhando, aí compra a comida. Ah, não, mas é fresco. Como é que você sabe? Qual foi o óleo que a pessoa utilizou? Ela reutilizou o óleo. Em casa, você usa azeite, por exemplo. Tem gente que usa azeite, porque a gente usa pouco óleo, né? Tem que usar azeite e tal. Às vezes por conta de dieta também, né? Você sabe... Pede mais forno, né? Eu pedi para usar azeite lá, mas você tem certeza que usou, você estava lá. Não, então tem coisa passada em casa, né? Com a carne na brasa, no forno, tem mais segurança. É, você faz mais segurança. É porque dá um pouco mais de trabalho, a gente sabe que hoje em dia não é tão simples para a gente fazer, né? Mas, vejam assim, tá bom. Está surgindo aqui embaixo, gente, para quem está vendo, aquilo que ele chama de Lower Turn, né? Que é o terceiro nível, o telefone do consultório de Carla, tá bom? Tem o meu aqui, o Instagram está fazendo pelo meu pessoal hoje, mas os próximos, eu vou começar a fazer pelo Instagram do próprio podcast, né? Que eu criei. e embaixo apareceu agora há pouco o telefone de Carla e depois a gente vai falar agora no finalzinho para quem tiver interesse em procurá-la, porque esse aqui também fica no áudio, viu, Carla? Depois vai ficar no áudio, então vai dar para a gente falar de ficar passando aqui porque tem gente que não vai. Se você quiser falar o seu telefone de contato agora, você já pode falar. É. Porque a gente já vai ver, pode falar. Bem, é um prazer informar isso. é o Geriatri e a Clínica Sul em Boviagem, que tanto tem a telemedicina como consultório, como atendimento em domicílio, então, que é o Geriatri Anular. Então, o Geriatri, que é o consultório onde eu faço telemedicina na Clínica Sul e o Geriatri Anular, que é o serviço de atendimento ao idosos em domicílio. Então, é uma coisa que eu, desde que eu me formei, eu faço domicílio, que gosto demais. Os telefones são 3465-7363 e o celular 981-65-7363. Será um prazer receber vocês. E aí depois a gente coloca mais uma vez, né? Lá no final do trabalho de novo, que é o estagimento e aí o pessoal pode atrasar. Bom, agora nós vamos para a nossa terceira fase para fazer uma apresentação que depois o que você facilita para achar na edição. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!